Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rian Black e sejam muito bem vindos a esse vídeo Bom galera, estou trazendo mais vídeos aqui no canal de Resident Evil 2 Remake Bom, se você ainda não assistiu o episódio anterior de Resident Evil 2 Remake Ele vai estar aparecendo aqui em cima no card junto com a playlist dos outros vídeos do Resident Evil 2 Remake Bem, no episódio anterior, no episódio 11 e 12 eles são o mesmo episódio Por conta que eu precisei dividir por conta que o vídeo deu uma hora e meia Para vocês terem uma ideia que o vídeo ficou enorme Então eu dividi os dois vídeos Mas o que a gente basicamente fez é... A gente foi jogando com a Ada Aí ela confrontou a NET, só que a NET jogou meio que... Não jogou ela, ela exatamente Mas a NET jogou a Ada em algum lugar Mais ou menos, não sei aonde Porque eu não estou me lembrando agora E a gente está tentando resgatar a Ada E a gente voltou aqui, ó Na delegacia, como acho que vocês estão vendo aqui E vamos ver o que vai acontecer Que eu abri essa área aqui Por conta que teve um negócio de panzo lá De xadrez, eu acho que é assim que é Que eu tenho que ver um negócio aqui, ó Que é isso daqui Que é isso aqui que vocês estão vendo Aqui na delegacia tem um lugar que você tem que revelar isso Que é aquela área de save onde está aqui, né Pelo menos é o único lugar que tem para eu poder ver, né E a gente vai tentar também uma outra coisa Que eu preciso que talvez eu vou utilizar depois Peraí, cadê que eu vou mostrar aqui pra vocês É, aqui, peraí, 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 peraí Tem uma área aqui em cima Bem aqui, peraí Aqui, ó Eu vou pegar essa chave WITB que está lá em cima Só que o problema É que eu não sei se o Mr. X vai estar aqui Que da última vez quando eu joguei com a Aida Ele apareceu lá Mas não sei se ele vai aparecer aqui também Eu pelo menos espero que não, né É, bom Mas a gente vai primeiro ver Revelar isso daqui Que é na área aqui de baixo Se um pouco me engano Aí depois a gente vai aqui em cima pra pegar Que eu acho que houve um negócio lá embaixo Eu vou tentar isso daqui E vamos ver Vou voltar na delegacia de volta Aparentemente não estou ouvindo nenhum barulho de pisada nada Aparentemente, né É um computadorzinho aqui normal A área que a gente abriu ali É mais ou menos, acho que era por aqui Deixa eu ver É Nossa, eu vou zumbi bugadão ali, hein E meu negócio de tiro aqui está bugando Às vezes, porque eu não sei por quê Uma coisa que eu tenho que me preocupar aqui também É que aqui embaixo Tem... Eu não sei se tem um zumbi ainda Eu não sei se eu vou bater da última vez É, tem dois linkers aqui embaixo Então eu tenho que correr Correr ou tentar, né Pelo menos o que eu estou notando Não sei se é realmente Mas o Mr.X não está aqui Porque daria pra ouvir as pisadas dele Nossa, esse cara aqui está escuro, hein Meu Deus Socorro Não consigo enxergar nada Não sei se os links aí também estão aqui Mas acho que provavelmente sim Pior que eu não sei onde ele vai É só andar quietinho Só que andar quietinho na miudinha Aqui, vamos, vamos Aí beleza A gente não precisou correr É aqui, pessoal Que vai estar um negócio para revelar Uma coisa que eu estou feliz pelo menos É que o Mr.X não está aqui Pelo menos aparentemente ele não está Porque geralmente eu fico ouvindo barulho de pisada dele Mesmo que não seja aqui embaixo Eu fico ouvindo barulho de pisada Então acho que ele não está aqui mesmo Então isso é bom Bom, pelo menos, né É, vamos aqui Que é esse lugar aqui para a gente usar Esconderijo Espera aí, isso aí é o que? Tá, eu não entendi isso Tá, aqui está revelando que são dois lugares aqui Mas eu não sei onde são Tem um rádio E onde parece um negócio de escritório Espera, eu fico com a imagem correta? Tá, isso aqui eu não entendi mesmo É, aqui tem Aqui só está aparecendo esse negócio aqui Mas eu não entendi Olha aí Tem uma área Eu acho que tem uma área lá Eu acho que tem um outro link também, né Eu vou ver se eu consigo, né Bom, agora que a gente já viu isso Vamos lá É, eu acho que eu vou dar Será que é bom dar um save? Tá, vamos Acho que eu não vou dar um save não, velho É, é a parte de novo Tá bom, vamos lá Eu acho que eu vou dar um save ali na delegacia mesmo, velho Tá, pelo menos eu estou muito aliviado que o Mr.X está aqui Nossa, velho Tá, vou dar um save aqui para eu não perder nada Deixa eu ver Cadê? Vamos lá Vamos aproximar Tá, agora a gente tem que subir É, eu tenho agora que me lembrar Onde que era o negócio Porque aqui de cabeça eu não estou me lembrando Cara, aqui de cabeça eu não estou me lembrando mesmo É, que tem uma área Que tem um Tem acho que só um link Só que eu não estou me lembrando agora Exatamente eu não estou me lembrando Não sei se é por aqui Eu acho que é a biblioteca, não é? Sim, é Então não Acho que é lá do outro quarto, eu acho Porque tinha que ser uma parte lá de cima Vamos lá, correndo Espero que seja por aqui Ahm, tá bom Deixa eu tentar me lembrar Tinha que ter uma área aqui em cima Tá aqui, eu acho que não tem nada aqui mais Vixe, vai demorar para eu me lembrar onde que é É Bom, pelo menos está de boa Por que o Mr. X não está aqui Que é uma coisa muito boa Eu estou repetindo isso várias vezes Porque o Mr. X é um pesadelo Porque ele tem que ficar atento Quando ele está perto Porque ouvindo as pisadas dele tem que ficar atento Ele fica abrindo as portas Praticamente você ficar sem ar, sem munição Já é um problema É bem aqui que eu queria ir Mas se eu vou, vamos ver se dá para ganhar algum caminho Ah, uma coisa que eu me pergunto Será que é que tem aqui dois linkers aqui também É, que tem dois linkers aqui também É, será que eles me vêm ou só vão pelo barulho? Agora estou na dúvida Eu acho que eu vou testar isso Pelo menos que as coisas estão mais calmas aqui na delegacia Ah, espera aí Ah, me lembrei agora Nossa, que sorte Beleza É, um negócio por aqui Que tem um caminho para cá Pelo menos vai estar bem de boa Tá bom Que tem um negócio aqui Deu até uma travadinha aqui E aqui tem um link E aqui tem um link aqui E aqui tem um link Eu prevejo que ele talvez vai ser útil depois Não sei por que, mas tenho esse presentimento Deixa eu só verificar se não tem nada de coisa Tá bom, né? Porque aqui foi onde a gente pegou essa arma aqui Acho que vou tentar fazer um negócio Que é um pouco arriscado Mas... Ai, caramba, velho Caramba, não estou vendo ele Opa Eu vou tentar amassar ele Vixi, mali Ai, ei, ei Eu consegui Acredito Eu consegui Eu matei o linker Ae 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 Agora a gente pode passar aqui de boa Caraca, muito bom Tá bom Agora vamos voltar Nossa, muito bom, velho Muito bom Que agora Agora a gente não tem nenhum problema Com os links Excelente 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 Tá bom É... Uma coisa que está me preocupando É... Esse negócio aqui Esse meio morto Não, não, não É aqui É aqui Esconderijo Esse lugar aqui Está me lembrando um certo lugar Que é mais ou menos aqui embaixo Não sei se é realmente lá Mas... Eu vou ver Vamos lá É... Primeiramente eu vou dar já um save Pra não perder nenhum progresso desse Que... Cara, a gente matou já um leaker Um leaker Muito bom Pelo menos dá pra ver que dá sim pra matar ele Só que é um pouco difícil É... Vamos dar um save E... Tá bom É... Eu vou descer lá pra ver Cadê... Cadê o caminho Eu vou lá Dar um negocinho aqui Pra ver se... Esse... Esse negócio aqui que eu peguei Tem alguma... Utilidade Que aqui embaixo tem um negócio Pra eu pegar uma arma Aqui ó Pera aí Abre aqui Ae... Desce Tá... É... Aqui embaixo tem um negócio Pra pegar munição Não munição Parece que é algum tipo de equipamento Acho que pra arma Tá... Vamos descer aqui pra ver Eu... Pelo menos eu suponho né Não é confirmação Mas eu vou ver se é isso Porque ele tem um formato que ele lembra Pelo menos no meu último episódio Não lembra Ae... Sabia Muito bom O que é isso? Cândalo... Longo... Falcão... 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 Aparentemente acho que eu peguei tudo Agora a gente tem que ir lá Em outro lugar agora Vamos subir Esse sentimento de tranquilidade Pelo menos tem um TX aqui perto tão bom Dá um alivio Vamos dar um save de novo Esse negócio aqui talvez está me lembrando Eu sei que isso daqui é aqui embaixo Mas não me lembro da última vez que eu passei Não tinha nada a ver com aqui Mas tudo bem Deixa eu só pegar esse aqui mesmo Acho que aqui tem alguns zumbis Muito provavelmente tem Tem, né? Vamos verificar aqui Se eu encontrar Tá bom Nossa, aqui ainda continua escuro Eu sabia, era aqui Combustível Combustível para lançar chamas O que eu não estou sabendo agora é esse outro lugar aqui Esse negócio aqui Esse negócio aqui Esse aqui é na onde, velho? Essa mesa eu não estou me lembrando Aonde era Essa mesa aqui de cima Aqui, pelo que eu vi A gente pegou E por que eu estou ouvindo A música está ficando mais tensa? Ah, eu sabia Caraca, tá bugando o meu negócio no mouse Morreu Tá, aqui eu acho que não tem mais nada O grande problema agora que eu vou ter que ver É É tentar ver onde que é esse lugar Porque aqui de cabeça Eu não estou sabendo Eu vou ter que ficar procurando aqui no mapa Eu acho que vai demorar um pouco Eu acho que eu vou Assim que eu achar esse lugar Eu já volto lá, beleza? Eu vou ter que ver Ah, você está de brincadeira comigo. Caramba, eu gastei várias balas no negócio no boy. Eu, hein? Ah, não sei como falo. Eu estava pensando que era um item importante. Ah, ele carrega, ele carrega. Ah, por sorte eu achei, né? O negócio vai acordar. Caraca, não estou vendo nada, velho. Eita, deu uma travadinha. Cara, eu acho que eu pretendo voltar, velho. Tá bom, aqui eu não descobri muita coisa. Tem esse negócio aqui, mas... Cara, eu acho que eu vou guardar algumas coisas aqui. O negócio já está cheio. Tem esse lancha-chamas que eu encontrei, mas... Ah, nossa, ainda tem muita coisa aqui. Meu Deus. É... Cara, eu acho que... Não sei se eu posso arrasar, mas... Hum... Não sei se eu escuro essas ferramentas ou... Caraca, estou na dúvida agora. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu descartar isso daqui. Isso daqui também. E acho que eu... Eu acho que não vou usar mais isso. Isso daqui, acho que talvez ainda não. Eu vou guardar... Eu vou guardar isso aqui, velho. Ah, ainda dá para guardar alguma coisa. Eu acho que eu vou guardar... Isso daqui que até agora eu não tenho nada aqui. Tá bom, vou dar um save aqui. Tá bom, vou dar um save aqui. É... E acho que eu vou guardar isso daqui. Ah, tem mais um negócio para guardar. Só que... Plasenar... É... Deixa eu ver... É... 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 Aparentemente era aqui, ó. Nesse escritório mesmo eu não vi. Pera aqui, ó. Caixa de madeira. Ah, ganha uma conquista. Caça-terrouros. Tá bom, né? É... Vamos ver... Vamos terminar isso daqui. Ah, tem como abrir. O que tem aqui dentro? Mirarilu... Polográfica. Peça personalizada para o Falcão que permite mirar rápido como um raio. O bichinho tá ficando forte, hein? Rapaz... Tá pegando uma arma boa, hein? Tão pegando uma arma boa nesse episódio. É... Tem esse negócio do lanche a chamas. Mas onde é que tem esse negócio? Porque... Tem um... O combustível dele, né? Mas... Em questão do negócio pra usar, não tem. Aqui eu não sei se tem alguma fechadura. Ou já usei todos aqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver essa parte aqui de cima. Ah, tem sim. Tem uma aqui. É... Tanca tiratória. Mas até agora não tem nada pra fazer com essa daqui, né? Não tem nada. É que não é aquele negócio não, né? Deixa eu ver. Não. Que era um negócio que eu tinha utilizado lá embaixo. Só que acho que não é a mesma coisa. Ah... O que eu faço agora? Eu... Nossa... Tá travando aqui um pouco, hein? Ainda é pra... Ainda é pra... Ainda é pra... O que é que eu consegui matar o zumbi com um tiro. aqui se eu pouco me engano tem algum link aqui em cima não tem assim algum item mas aqui tem uma área que está cancada não sei se tem algum link aqui eu vou fazer uma coisa talvez a escada eu vou fazer isso tá bom né bateu um negócio aqui tem uma faca que eu deixei com ele tem um papel para qualquer sobrevivente que essas anotações fique de presente para qualquer azarado ainda vivo toma muito cuidado com os filhos da mãe bizarros que faz ter sido escolados vivos a gente chama ele de a pessoa que é uma coisa importante mas não é um papel que eu tinha já pegado aqui se eu pouco me engano tem dois juntos morreu já é um tiro em não tem um outro vai vamos lá já libera essa área vamos lá aí muito bom já consegui desmatar dois lincas aqui em cima é engraçado peraí tem um papel aqui rabisco de alguém engravidado de merda isso aqui eu já li acho que talvez tenha morrido aí quando eu salvei não estava o negócio aqui é é aqui aparentemente eu acho que não tem mais nada uma coisa boa é que já matamos dois lincas aqui em cima e já conseguimos é abrir o negócio de volta e aqui era uma área que dava para abrir só que depois que os lincas apareciam acho que não sei que episódio eu não teve como abrir mas pelo menos já abriu de volta tá agora eu quero saber se tem alguma coisa tem nossa senhora tá travando muito meu deus hoje ele tá travando ó caramba velho tá pelo menos tem áreas que eu não preciso me preocupar aparentemente né que tipo aquela área lá dos stars lá eu não preciso me preocupar que eu já matei um bichinho lá é é única coisa que aparentemente eu tenho aqui é é tem esse pc mas não acho que já utilizei e tem essa tanca giratória que eu não tenho uma noção do que eu vou fazer com isso né tá aparentemente acho que não tem mais nada velho eu tenho que ir agora mas é bom já dar um save velho porque já conseguimos nesse episódio matar acho que foi acho que tem esse lincas que a gente matou conseguiu para liberar algumas áreas para ele pelo menos ele não me preocupar depois então já é uma coisa bem boa né é bom galera aparentemente não tem mais nada para fazer na delegacia então a gente vai ter que voltar lá nossa não sei porque está travando hoje velho tá dando umas mini travadinhas por algum motivo tá dando umas mini travadinhas por algum motivo pra descer a gente vai ter que ir lá no esgoto para enfrentar um negócio lá caramba esse negócio está muito escuro velho caramba esse negócio está muito escuro velho caramba esse negócio está muito escuro velho caramba bom pelo menos uma coisa boa é que na delegacia a gente além de ver esses negócios dos é lincas a gente já matou os 3 lá pelo menos naquelas áreas lá pelo menos não precisa me preocupar muito agora ainda mais conseguimos melhorar a arma uma coisa que eu só espero é que eu que eu acho alguma bonitação para ela isso é sorte caramba só foi eu perdi e já apareceu ai ai bom e lá de novo dc de novo vamos vamos voltamos aqui acho eita rapaz tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri